Os smartphones estão com câmeras cada vez melhores. Nunca foi tão fácil capturar, registrar e compartilhar nossos momentos especiais. Mas às vezes, eles não dão conta de retratar nossas experiências da melhor maneira possível. Em algumas situações, o drone é insubstituível. Ainda mais quando ele possibilita criar imagens incríveis, fazendo quase todo o trabalho para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto